também tem um ctrl shift mais barra espaço que seleciona tudo também mais rápido sim sim você aperta o ctrl shift barra ele seleciona tudo né Ricardo ou ctrl T tá então Ricardo você que usa aí ctrl barra ctrl shift barra você apertar ctrl T de tatu ele vai lá e faz o mesmo efeito tá eu costumo usar o ctrl T mas você utiliza o ctrl shift barra sem problemas tá